Cidades maiores atraem partidos de Lula e Bolsonaro, deputados estaduais que querem prefeituras e a cobertura especial das eleições em O Tempo. Os destaques das eleições nesta segunda-feira, 12 de agosto, em até dois minutos. Os maiores colégios eleitorais de Minas estão na mira dos grandes partidos, incluindo o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nove dos dez partidos com o maior número de filiados lançaram candidatos à prefeitura nos municípios com mais de 200 mil eleitores, que são aqueles onde pode ter segundo turno. As cidades em questão são a capital, Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Betim, Montes Claros, Uberaba e Ribeirão das Neves. Além do PT e do PL, os partidos com mais filiados em Minas são o MDB, PRD, União Brasil, PSDB, PP, PDT, Podemos e PSB, com quase 1 milhão e 300 mil filiados nos quadros. Ano de eleição municipal motiva muitos membros do Legislativo Estadual e Federal a se lançarem como opções nas prefeituras. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, seis deputados estaduais vão tentar migrar de poder e assumir cargos executivos. Bruno Engler, do PL, e Mauro Tramonte, do Republicanos, são pré-candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Douglas Melo, do PSD, vai tentar se eleger em Sete Lagoas. Leonidio Bolsas, do PSDB, se colocou como opção em Uberlândia. Fábio Avelar, do Avante, deve disputar o Executivo em Nova Serrana. E Coronel Sandro, do PL, é pré-candidato em Governador Valadares. Como eu tinha dito lá no primeiro episódio, o Eleições em Dois Minutos não é o único produto de O Tempo para te ajudar com a informação de qualidade nesse período eleitoral. A partir desta semana, a gente já começa a lançar os outros produtos que vão compor a nossa cobertura especial. Vai ter videocast, entrevistas, sabatinas, reportagens especiais no portal e no impresso e muita informação também no YouTube e nas redes sociais. Então, já sabe, informação de qualidade para votar com consciência, você encontra aqui em O Tempo. E amanhã eu volto com mais. Até lá!